A Amazônia por si só, ela já é um bioma gigantesco com um grande potencial, né? Revelando seus ingredientes, da natureza, dos rios. Seu forma de preparo também. E as nossas técnicas ancestrais, como por exemplo o Moken, que é a origem do nome do restaurante, né? Sim. Que era uma técnica já de maturação, era uma técnica de defumação, era uma técnica de armazenamento. De alimento, né? Então a gente quis construir o restaurante dentro dessa proposta. Tanto de ingredientes amazônicos, como também de técnicas. Mas não somente isso, unir com técnicas internacionais. Promovendo assim uma gastronomia contemporânea da Amazônia. Trazendo os insumos amazônicos, a gastronomia, a culinária amazônica, de um ponto de vista diferente. Eu sempre fui um apaixonado por maturação. Sempre. Eu fiz muitos restaurantes com maturação de bovinos, bubalinos, churrascares, steak houses. E sempre foi uma paixão minha. Mas quando fui pra fazer o Mokai, peguei essa minha paixão e investi no que a gente tem de precioso na Amazônia. Que são os nossos rios, que são os nossos peixes, o nosso pescado, peixes que só tem aqui. E eu quis pegar essa experiência minha com maturação e pegar os nossos peixes. E também peixes não convencionais no mercado, como por exemplo a raia. Que é um peixe que a gente faz em maturação aqui. Então daí surgiu a ideia. Professora Luana Ayres. Nossa doutora, especialista em nutrição de peixe. Foi a minha incentivadora e me conduziu muito no material de estudo técnico. Pra gente chegar no produto final que a gente tem hoje. Também é uma paixão dela. Também sempre foi um desejo dela de fazer esse projeto em comunidades ribeirinhas. Pra ensinar os ribeirinhos a fazer uma conservação melhor dos alimentos. Sempre foi uma paixão dela. Hoje ela já está em outro estado. Mas aí, antes dela viajar, esse legado ficou. E está aqui conosco hoje. E vai se desenvolver, né? E estamos aí já desenvolvendo. Já temos aí bastante visitas de universidade, turmas. Temos bastante estagiário. Que legal. Então estamos vivendo esse momento agora de dry age de peixe. Que bacana. Quem provar um dry age sempre vai provar uma proteína com um sabor mais intenso. Seja bovino, seja pescado. No pescado você vai comer o dry age de peixe e vai sentir aquele gosto intenso de peixe. Mas um gosto umami, saboroso, que explode na boca. E também nós temos aí a textura do pescado. Que ela se transforma porque as fibras vão se quebrando nesse processo de maturação. Então quem prova um dry age vai provar um pescado com um gosto acentuado de peixe. Um umami que explode na boca. E um peixe muito suculento. Que desmancha na boca. Chega a ser um peixe amanteigado. Na verdade ele elimina 100%. Porque esse pitiu ele está muito na parte líquida do peixe. Principalmente aqui na nossa região porque são águas barrentas. Então ele fica com esse cheiro, com esse aroma, né? Mas no processo de maturação a seco, a gente elimina esse pitiu. Por quê? Porque ali a gente está retirando toda a parte líquida do peixe. Ele está desidratando. Então é exatamente por esse motivo que vai sair aquele gosto ou aquele cheiro de pitiu. E vai ficar muito mais acentuado ali o sabor do peixe mesmo. A arraia em específico, isso foi uma conversa minha direto com os pescadores. A gente tem esse contato diretamente com eles. E é um peixe que realmente eles não trazem para vender. Quando vem por engano na rede, eles descartam de volta no rio o peixe. Ou eles ficam para eles consumirem. Então a arraia é muito comunidade ribeirinhas. Pescadores. Eles consomem muito. Então foi uma conversa minha, um diálogo com eles. E aí a gente determinou. Vamos trabalhar com a arraia. Quanto ao jacaré, foi um fornecedor que é de cativeiro. Nosso jacaré, ele vem de cativeiro. Ele é criado. Já é específico para isso. E aí a gente entrou em contato com ele. Falei para ele. Da mesma maneira que eu falei com a arraia. A gente também falou com o pirarucu. Que o nosso pirarucu também vem de Santarém. É pirarucu de manejo. É pirarucu selvagem. Que tem também um diferencial, né? Do de cativeiro. Que pode se dizer que é mais comum. Tem. O sabor muda. Uma conversa, um diálogo. Foi, assim, um contato que a gente teve que fazer. Uma rede de relacionamento com esses fornecedores. Foi uma pesquisa minha mesmo, que meio que de campo. Alguns deles eu já conhecia devido a trabalhar com eles em outros restaurantes que eu já tinha passado. E outros eu fui pesquisar e fui atrás. E fui perguntando mesmo. E conheci no dia a dia. O abastecimento, alguns deles é semanal e outros são quinzenal. Isso vai depender muito da demanda. Por exemplo, a arraia, que não é tão comum, é quinzenal. Quando chega, a gente já chega, já compra, por exemplo. A última demanda eu cumpri, na verdade, para o mês inteiro. Que na última pescaria deles eles conseguiram muita arraia. Aí já garantiu. Ah, eu já... Você vai querer todas? Eu disse, com certeza. Devido ao nível de umidade e gordura de cada peixe, de cada peça, cada peixe é único. Então, cada um deles, cada espécie tem um tempo. Por exemplo, o filhote. O filé do filhote vai ficar uma semana. O filé do pirarucu vai ficar ali de 15 a 20 dias. Depois, a arraia, ela já fica um pouco mais tempo. Então, cada peixe, ele já segue uma ordem. Tem o seu tempo, né? Já tem o seu tempo. Entendi. E já fica ali todo identificado. Quando dá o tempo de maturação dele, a gente retira ele de lá. Faz a limpeza da peça, faz o beneficiamento. E já beneficia nas poções que a gente já vai colocar nos pratos dos clientes. Tem sido uma aceitação muito boa, né? O restaurante tem um menu autoral. Dentro desse menu, a gente vai encontrar um barbecue de açaí, melaço de tucupi. Totalmente. Eu tenho sobremesa de peixe defumado. Eu tenho caramela de cumaru. A gente tem aí inúmeras coisas incríveis que criamos aqui que são super aprovadas e que são sensações dentro do restaurante. Então, a aceitação assim foi muito bem vista e o público gostou muito. Hoje, eu acredito que 50%, no mínimo, do público que frequenta o restaurante, ou até um pouco mais, é turista. Recebemos muitas pessoas do sul-sudeste que vêm aqui fazer turismo de negócios e vêm aqui almoçar ou jantar. E, geralmente, eles já vêm daqui e todos falam daqui, eu já vou para o aeroporto. Eu não podia sair de Belém sem antes passar no Mokai. Praticamente, todos eles falam isso. E a gente recebe, sim, muitos turistas. Muita gente da França tem vindo aqui, muitas pessoas da Inglaterra tem vindo aqui. A gente tem recebido um público bem grande de fora também. A gente, hoje, já tem aqui três pessoas que falam fluentemente vários idiomas, são bilíngues. A gente consegue ter um serviço normalmente. Um atendimento. Um atendimento normal com o público estrangeiro. Fluir normalmente, né? E agora, a partir de janeiro, a gente vai fornecer curso aqui dentro da empresa mesmo, para todo mundo, todos os colaboradores que trabalham na linha de frente. Salão, né? O garçom, os cominhos, bar. A gente vai ter um professor aqui dentro já fazendo um curso específico de inglês para vendas. Very good. Então, é bem aprovado, bem aceito. Sim, sim, muito bem aceito. Eles se apaixonam. Eles criaram uma nova demanda, começaram a pedir para levar. Então, hoje, a gente tem molhos em potes. Que já permite essa... Que já permite. Eu já tenho hoje pirarocu defumado, embalado a vácuo, pronto para consumo, para a pessoa levar. A gente já criou uma linha de produtos que eles já podem comprar e levar para a viagem. Temos farinhas, temos amêndoas. A gente tem aí inúmeros mixes de temperos, pimentas. Mas a gente tem bastante produto que a gente criou por conta da demanda. Que foi se criando, né? Que foi se criando. O público mesmo pedia, coloca num potinho para eu me levar. De tanto pedir, a gente criou um produto num potinho para vender. Que legal, ótimo. Eu queria esse pirarocu no meu prato para levar. Então, daí começou a surgir. A partir dessa demanda, a gente criou uma linha de produtos do restaurante para já estar aí facilitando e vendendo para... Para levar, né? Exatamente. Tchau, gente. Tchau, gente.